A fivela que traz o símbolo da Expo Grã no México se reúne aos outros troféus de Edinho Avelino. O peão guaxupeano conseguiu dois primeiros lugares e dois vice-campeonatos nas quatro provas que disputou na cidade de Chihuahua, Guadalajara e Santa Rita. O costume deles é muito diferente, a alimentação é totalmente diferente da nossa. A boiada é a melhor boiada do mundo, é a boiada que compete, que eles exportam para Las Vegas. Inclusive a boiada que nós corremos já ia participar da final do Mundial em Las Vegas. Então é a melhor boiada do mundo, uma tropa diferente da nossa, uma tropa maior, uma tropa mais forte. Mas eles são bem, gostam muito de brasileiros lá. E a gente já tinha uns amigos, foi o que ajudou um pouquinho. Esta é a primeira vez que o guaxupeano participa de competição internacional e ficou admirado com a relação dos mexicanos com o rodeio. Os rodeios no Brasil ainda, eles visam muito show. Faz o rodeio, mas principalmente o show. Você tem hora para acabar o rodeio por causa do show, você tem hora para começar o rodeio por causa do show. E no México não, no México é só rodeio. A cidade que nós ficamos é a cidade que eles chamam de Chihuahua, cidade dos vaqueiros. Então é só rodeio, a única modalidade é rodeio. O pessoal vai para assistir o rodeio, a competição. Então eles acompanham na arquibancada, eles entregam folheto com o nome de todos os competidores e eles vão acompanhando um a um. Edinho foi campeão na categoria Bulldog no rodeio de Barretos em 2007 e agora pretende ir mais longe. Eu tenho um convite para competir em Cheyenne, que é uma das maiores provas de Bulldog. Tenho um convite para participar em junho, em Chacotá, no Texas. Mas é a competição de três dias, não tem intervalo, é a maior do mundo. E estou só resolvendo a documentação para ver se eu consigo. E aí Legenda por Sônia Ruberti